Então, item 18, processo 48.500, 36.62, 26.31. Autorização para a rede hidradétrica pulo limitada, implantar e explorar a PCH pulo, localizado no município de Castro, no estado do Paraná. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. Aqui, senhores diretores, eu pedi o destaque do... Senhores diretores, eu pedi o destaque do item 18, em razão de nós termos alterado o sistema de conexão de interesse restrito da PCH. É uma informação que até não está no voto, mas consta do ato, que foi já disponibilizado na internet. Então, está lá no artigo 2º da minuta de resolução autorizativa. Vou ler agora a correta redação. Que é autorizar a hidrelétrica pulo limitada a implantar e explorar o sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora, constituído de uma subestação elevadora e uma linha de transmissão em 34,5 kV, com 18 km de extensão. E aqui vem a nova expressão, compartilhado com a PCH Castro, interligando a subestação Castro, sob responsabilidade da Coppel Distribuição. Seria essa a alteração de mérito. E aqui só quero reafirmar também a forma exitosa do bloco. Que se não fosse o efeito do bloco, disponibilizado isso até para análise dos agentes envolvidos, essa questão ia passar desapercebida, ensejando lá na frente uma republicação do ato. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a direita decidiu, por autorizar a hidrelétrica PULO, e metade a implantar e explorar a pequena central hidrelétrica PULO, subregime de produção independente, e com as demais condições do voto do relator. Esse, então, era o último item da pauta. É claro, portanto, encerrada essa 29ª reunião pública da diretoria. Um bom almoço a todos. Um bom almoço a todos.